Vamos começar a atividade hoje. Essa é uma atividade do Grupo de Pesquisa de Filosofia, História e Sociologia da Ciência da Tecnologia, que é aqui do IEA. Eu já começo agradecendo o IEA por disponibilizar toda a sua infraestrutura para a nossa atividade. Ela está, na verdade, é um conjunto de três conferências. Esta inicia esse conjunto. É um conjunto de três conferências sobre a necessidade da pesquisa multistratégica. Eu faço essa primeira fala sobre tecnociência comercialmente orientada e a necessidade de pesquisa multistratégica. O Lacey completará isto com duas outras falas. Uma sobre o diálogo entre a pesquisa multistratégica e os saberes tradicionais. E uma, a terceira e última, sobre a democracia e a pesquisa multistratégica. Muito bem, então, eu vou fazer esta primeira apresentação sobre a tecnociência comercialmente orientada e a necessidade da pesquisa multistratégica. Quer dizer, em primeiro lugar, esta apresentação se dá, obviamente, no contexto do modelo da interação entre a ciência ou, o que a gente prefere, as atividades científicas e os valores. E, para o melhor detalhamento da organização das atividades científicas, em geral, nós dividimos as atividades científicas em cinco momentos das atividades, que seria o momento M1, a adoção da estratégia de pesquisa, o M2, empreendimento ou, propriamente, a condução da pesquisa, o momento M3, de avaliação cognitiva de teorias e hipóteses, o momento M4, de disseminação dos resultados científicos e o momento M5, de aplicação do conhecimento científico. Eu gostaria, logo, de início, fazer duas observações. A primeira é que, obviamente, as etapas, essas etapas correspondem, em geral, a mais ou a uma, digamos, a uma divisão, propriamente, analítica, de permitir a análise dos diversos momentos da atividade científica. E, frequentemente, esses momentos se sobrepõem, não é que eles estão dados numa sequência lógica, muitas vezes, esses momentos se sobrepõem. Mas o fluxo, digamos, da atividade de pesquisa se dá, digamos, de M1 para M5. A segunda observação é que, para o efeito desta exposição, eu vou me concentrar nos momentos M1, M3 e M5. Isto é, a adoção da estratégia, avaliação cognitiva de teorias e hipóteses e aplicação do conhecimento científico. Talvez, no segundo semestre, eu dedique uma ou duas exposições aqui aos momentos M2, de empreendimento da pesquisa, e M4, de disseminação dos resultados científicos, porque nesses momentos aparecem tanto toda a pressão por publicar, a questão das publicações, etc., aparecem também problemas éticos ligados às publicações científicas, e, digamos, e também a questão da disseminação dos resultados científicos, onde recentemente tem aparecido toda uma questão ligada à pós-verdade, à construção de ignorância e assim por diante. Mas, nesta exposição, eu vou me concentrar nos momentos M1, M3 e M5. A gente pode usar uma representação da interação das etapas M1, M3 e M5. Então, nós temos em M1 a estratégia S, e com reforço mútuo de perspectivas de valores V, aqui não estou me centrando, é um esquema mais ou menos lógico, é um esquema lógico propriamente, não há valores aqui, a gente fala em uma perspectiva geral de valor. A estratégia serve, então, eu vou voltar várias vezes para esta representação, onde nós temos vários ciclos funcionando aqui, pelo menos três ciclos funcionando, o ciclo da estratégia para as evidências e para a hipótese ou a teoria, um outro ciclo que é o ciclo da eficácia entre a teoria, a aplicação e o momento M5. Então, eu vou retornar a isso. Então, vamos começar com as principais funções das estratégias. Estratégias de pesquisa, elas têm basicamente duas funções. A primeira função é de restringir os tipos de teorias ou hipóteses a serem investigados e possivelmente aceitos em um projeto de pesquisa, o que leva à especificação dos recursos conceituais empregados nessas teorias ou hipóteses e dos tipos de possibilidades que se podem identificar, assim como dos tipos de modelos, analogias, experimentos, técnicas e simulações que podem ser usados no curso da pesquisa. Então, essa é uma primeira função que está ligada muito aos recursos conceituais que se utilizam e ao modo de utilização desses recursos conceituais. A segunda função é, obviamente, com dado o elemento 1, vamos dizer, selecionar os tipos de dados empíricos que se busca obter e relatar, bem como selecionar os fenômenos e aspectos a serem tratados segundo as categorias descritivas restringidas no primeiro passo. Com relação ao momento M1, que é o de adoção de uma estratégia de pesquisa, o modelo da interação entre ciência e valores expressa as seguintes teses, basicamente três teses. A primeira é que a estratégia adotada em um projeto de pesquisa deve ser adequada à luz das características dos objetos e fenômenos investigados. Isso, quem garante, digamos, vou retornando, é o primeiro elemento. Eu escolho categorias e procedimentos, obviamente, adequados às características de objetos e fenômenos investigados. O segundo é que a pesquisa sobre tipos diferentes de objetos podem requerer a adoção de tipos diferentes de estratégias. Ou mesmo, digamos, dependendo do tipo de pesquisa, pode requerer combinação de estratégias também. Certo? Diferentes. E, em terceiro lugar, a adoção de uma estratégia de pesquisa pode ser influenciada pela existência de relações mutuamente reforçadoras entre a adoção da estratégia e a adesão a uma perspectiva de valor particular, que era o que estava no momento M1 ali, o S, com a dupla fecha, com o V entre chaves. Está certo? Quer dizer, essa é a ideia de que uma estratégia tem relações mutuamente reforçadoras, a adoção com a adesão a perspectivas de valor particular. significa isso dizer que M1, a etapa M1, é uma etapa aberta a compromissos e valores não cognitivos. É dizer, muitas vezes a adoção de uma estratégia é feita em termos de valores não cognitivos. E essa, o aspecto 3, é um aspecto, vamos dizer, defendido muito particularmente pelo modelo da interação entre a ciência e os valores. Bom, isso posto, nós podemos ir para o ideal de imparcialidade. A etapa M3, eu volto aqui, que é a etapa M3 que vocês encontram ali, tem o T, o VC, que são os valores cognitivos, o T' e o E. E nós temos aí um ciclo, que é o ciclo, vamos dizer, de comprovação ou certificação do conhecimento envolvido numa teoria ou numa hipótese. Está certo? Então, nesse momento, intervém o ideal, o ideal da imparcialidade. O que significa, basicamente, então, nessa etapa M3, é considerada pelo modelo da interação, também como uma etapa valorativa, porque, afinal, nós fazemos avaliações de hipóteses com base nos dados empíricos, mas ela é uma etapa valorativa de um ponto de vista estritamente cognitivo. Outras concepções da relação entre ciência e valores negam essa distinção, digamos, entre valores cognitivos, que trabalhariam nessa etapa, que entrariam nessa etapa, e valores não cognitivos. Está certo? De qualquer maneira, quer dizer, do ponto de vista estritamente cognitivo, significa como concentrando-se apenas na manifestação dos valores cognitivos ou, digamos, na aplicação de critérios cognitivos. No momento M3, é fundamental, então, esse ideal da imparcialidade. Tem duas características, obviamente. O ideal da imparcialidade é um ideal que funciona no momento de avaliação da teoria e, portanto, ele tem que dar conta, vamos dizer, da aceitação de uma hipótese e da rejeição de uma hipótese. Em que condições aceitamos uma hipótese e em que condições rejeitamos uma hipótese? E é por isso que tem dois requisitos aqui. T é corretamente aceita para um domínio D de fenômenos. T, D é corretamente aceita como um item do conhecimento estabelecido. C e somente C. T, manifestar os valores cognitivos em alto grau e em grau mais alto do que as teorias rivais. A luz, obviamente, dos dados empíricos E, digamos, da evidência, relevantes e suficientes, obtidos pela observação dos fenômenos do domínio D. E T de D, quer dizer, uma teoria de um domínio D de fenômenos, é corretamente rejeitada. C e somente C. Outra teoria, T1, inconsistente com T. manifesta os valores cognitivos em grau mais elevado para o domínio D de eventos. Está certo? Ou de fenômenos. Então, notem, é bem característico da filosofia da ciência, principalmente da filosofia da ciência a partir de Popper e tal, essa questão de que eu, quando tenho que rejeitar uma teoria, só posso rejeitar uma teoria num contexto de escolha entre teorias. Nunca rejeito uma teoria e fico sem nada. Certo? Quer dizer, é o contexto de escolha que permite, vamos dizer, rejeitar uma teoria em função de outra. Certo? Muito bem. Na etapa M3, também, existem conexões importantes... Vou voltar, desculpem. Opa. Na etapa M3, existem conexões importantes entre o valor da imparcialidade e o valor da neutralidade. Mas o valor da... Essa conexão entre imparcialidade e neutralidade, neutralidade, numa versão epistemológica, eu diria, está certo? De neutralidade cognitiva. Então, há uma ligação entre a imparcialidade e a neutralidade cognitiva. Além disso, a etapa M3 é onde se produz a objetividade. O resultado de aceitar corretamente teorias é o de chegar à objetividade. E se abre, então, a possibilidade material das mais diversas formas de controle. Vai abrir a possibilidade da eficácia e das mais diversas formas de controle técnico do mundo na etapa M5. Então... Portanto, uma conexão importante na etapa M3 entre imparcialidade, neutralidade cognitiva e objetividade. A manifestação da imparcialidade em M3 está vinculada à manifestação da neutralidade cognitiva. Isto é, é preciso que na avaliação de teorias sejam neutralizados todos os valores e pressupostos não cognitivos. Crenças religiosas, predileções políticas, juízos morais, interesses na aplicação. Que fazem parte das perspectivas de valor que mantém relações de reforço mútuo com a estratégia S adotada para que a avaliação da teoria e hipótese se concentre. Então, neutralidade cognitiva, neutralizo todos os demais tipos de valores, de maneira a me concentrar unicamente nos valores cognitivos. Isto é, correspondência empírica, fecundidade teórica, poder explicativo, poder preditivo, simplicidade, consistência interna, compatibilidade com outras teorias ou hipóteses, pois um etc., mas estes são, em geral, os mais importantes e os que são recorrentes. A gente pode, inclusive, encontrar estes valores na história da ciência. Desde a antiguidade, um ou outro aparece. Como, por exemplo, o valor de correspondência empírica já aparece claramente em Aristóteles. Se a gente vai no Decaelo, certo? No Tratado dos Céus, ali tem uma exigência de correspondência empírica. Então, e em segundo lugar, resulta dessa neutralidade e de avaliar, única e exclusivamente em termos de valores cognitivos, resulta a objetividade. entendida como testabilidade intersubjetiva, que supõe, grosso modo, o anúncio público detalhado da prova e a reprodutibilidade dos efeitos. A gente pega a revista pesquisa, as últimas revistas pesquisa FAPESP e vai encontrar más condutas. Más condutas significa, em grande parte, não reprodutível. Publica um resultado científico que depois não se consegue, ninguém mais consegue reproduzir. Está certo? E aí o artigo é denunciado como não científico, etc., etc. Então, o anúncio público, isto é, publicar em algum lugar aquilo que o experimento que fez o resultado a que se chegou, isso é importante. Está certo? E, em segundo lugar, que haja uma reprodutibilidade dos efeitos. A determinação da objetividade do conhecimento é, portanto, um resultado de uma atividade que manifesta, em alto grau, a imparcialidade e a neutralidade cognitiva. Muito bem. A neutralidade é um conceito polissêmico importante. Então, eu quis, o primeiro aspecto é vincular a neutralidade ao aspecto epistemológico da neutralidade, digamos, a neutralidade cognitiva. Mas nós temos outro tipo de neutralidade, que seria a neutralidade da aplicação, ou mesmo a neutralidade considerada como um valor ou um ideal das práticas. Está certo? Então, não neutralidade da aplicação significa que, na etapa M5, na etapa de aplicação do conhecimento, é importante considerar que nenhuma aplicação científica é neutra. Neste sentido de neutralidade da aplicação. O momento da aplicação do conhecimento é também o de explicitação dos valores, da perspectiva de valor V, com a qual a estratégia de pesquisa adotada S, mantém relações de reforço mútuo. É, portanto, sempre valorativa e tende a satisfazer mais a perspectiva de valor que reforça a adoção de S, do que perspectivas de valor alternativas. Em segundo lugar, é que, apesar disso, pode se tornar, tomar a neutralidade como um ideal regulador da aplicação. Quer dizer, não há neutralidade na aplicação, vamos dizer assim, de imediato, mas nós podemos pô-la como um ideal de que a aplicação deve tender a ser neutra. E esse ideal envolve duas características fundamentais, que seria a inclusividade e equitatividade. Inclusividade seria que a aplicação deve incluir o maior número de perspectivas de valor e de pessoas possíveis, não satisfazer uns em detrimento de outros, digamos assim, e equitatividade igualmente, certo? De igual maneira, vamos dizer, favorecer. Formulada dessa maneira, o ideal da neutralidade aparece como um ideal que se vincula, enquanto valor entendida, a neutralidade entendida enquanto valor, se vincula a outras duas esferas valorativas, que seria a esfera da ética e a esfera da justiça. Segundo, então, o ideal ou o valor da neutralidade em princípio, toda perspectiva de valor vê viável e sustentável nas atuais sociedades democráticas, está incorporada em práticas que podem ser informadas por alguns itens do corpo de conhecimento científico estabelecido ou que podem utilizar algumas informações do conhecimento científico. Em segundo lugar, o corpo do conhecimento científico, isto é, o conhecimento científico tomado como um todo serve todas as perspectivas de valor, mais ou menos equitativamente, sem privilegiar algumas em detrimento de outras. Então, essa seria, vamos dizer, algo que se almeja e que deve ser alcançado para que nós tenhamos, então, a neutralidade funcionando, agora, essa neutralidade propriamente na aplicação. Então, com isso, eu vou voltar àquele slide anterior. Com isso, nós já explicitamos, digamos assim, esquematicamente, as interações que ocorrem entre os momentos M1, que é o momento de restrição de hipótese e seleção de dados, o momento M3 de avaliação da hipótese e o momento M5 de aplicação do conhecimento. Até aqui, eu fiz uma exposição no plano geral, digamos assim, o que a gente poderia dizer, da lógica geral do funcionamento do modelo, da interação entre a ciência e os valores. Nós podemos passar agora, vou passar agora, então, ao caso concreto da tecnociência comercialmente orientada. Então, agora, eu apresento aqui, é fundamentalmente o mesmo esquema, mas agora, vamos dizer, qualificadas a estratégia. Eu não tenho mais uma estratégia em geral, é uma estratégia SD, uma estratégia descontextualizada, e ela vai manter reforços mútuos com a perspectiva de valor do progresso tecnológico e do capital e do mercado. Então, certo? Eu tenho também, introduzi a questão dos instrumentos e aparelhos experimentais. Por quê? Porque a SD pode levar a restringir hipóteses e eventos, e isso me leva a certos tipos de aplicações experimentais, que são aplicações experimentais que, vamos dizer assim, voltam, com efeito bumerangue, voltam para a ciência, desenvolvendo instrumentos, aparelhos instrumentais, que não só são comercializados por outra razão, mas também voltam para... tem um ciclo de retorno para as estratégias descontextualizadas, para o uso de experimentos, etc., científicos, propriamente. Então, nós temos também fenômenos experimentais, aspectos quantitativos, as aplicações também podem produzir, aumentar o domínio de, está certo? Porque produzo eventos ou novos elementos, vamos dizer, ou novos conjuntos de fenômenos. Então, tem esse ciclo funcionando aí e, basicamente, temos aí o esquema. T, T linha e os... O momento M3 continua sendo o mesmo. Ele é o momento de determinação da objetividade e ele funciona da mesma maneira do que no esquema geral. Está certo? No caso, então, tomemos, então, o caso específico das estratégias de pesquisa dominantes nas instituições de pesquisa atuais. A saber o que chamamos, com o nome genérico, de estratégias descontextualizadas ou descontextualizadoras SDs. Então, vamos caracterizar um pouco melhor essas estratégias. Então, sempre é o mesmo tipo de coisa. A estratégia, de modo geral, restringe as hipóteses e seleciona os dados. Então, as SDs restringem as teorias e hipóteses a investigar e avaliar à aquelas que representam os fenômenos e encapsulam suas possibilidades materiais por referência à sua ordem causal subjacente. Ou seja, a estrutura subjacente aos fenômenos, aos processos e interações de seus componentes e às leis matemáticas que os governam. Então, essas são, vamos dizer, no caso das estratégias descontextualizadas, o tipo de hipóteses que eu restrinjo. E as SDs, em segundo lugar, procuram, selecionam e formulam dados empíricos utilizando categorias descritivas, geralmente quantitativas. Isto é, aquelas às quais eu posso aplicar tratamento matemático. Esses dados são, assim, obtidos no curso de intervenções, frequentemente assistidas por computadores, de mensuração, instrumentais e experimentais, de coleta de dados, etc. Note-se que pesquisar, representar os fenômenos dessa maneira, envolve descontextualizá-los. Ou seja, dissociá-los de qualquer lugar que esses fenômenos possam ter no mundo da vida. De qualquer lugar que possam ter na organização social, nas vidas e nas experiências humanas. E das possibilidades que tenham, em virtude de suas relações sociais e ecológicas, com outros fenômenos, em contextos ambientais, em que se inscrevem. Por isso que chamamos a essas estratégias de descontextualizadoras. Claro, uma estratégia reducionista entra dentro da descontextualizadora, mas não só isso. É dizer, nós temos outros tipos de estratégias que não são reducionistas, como, por exemplo, as estratégias estatísticas, que também entram nesse tipo de descontextualização. Muito bem. A hegemonia dessas estratégias, dessas estratégias descontextualizadoras, experimentais, redutivas, estatísticas, se inscreve na seguinte concepção de pesquisa. Elas, escolheram essa estratégia é escolher um tipo particular de condução da pesquisa científica. Quer dizer que nós chamamos, estou chamando aqui de PS2, pesquisa tipo 2, a pesquisa científica é a investigação empírica sistemática que responde ao ideal da imparcialidade, conduzida mediante o uso exclusivo das SDs, o entre parênteses é importante, o exclusivo das SDs, onde o alcance ou abrangência dos objetos investigados está sempre aumentando, tendo em vista prioritariamente a aplicação prática e tecnológica do conhecimento. quer dizer, o prioritariamente controle material e orgânico de eventos e processos produtivos. A questão é que, como a pesquisa científica suposta pelas SDs se volta apenas para o uso de estratégias descontextualizadas ou descontextualizadoras, a tecnociência possui um circuito fechado. A tecnociência, notem, comercialmente orientada, possui um circuito fechado de pesquisa. Note-se que os pressupostos, seja o pressuposto do valor do progresso tecnológico, o pressuposto do valor do capital e do mercado e as reivindicações de legitimidade estão fora da pesquisa. Quer dizer, se encontram fora da pesquisa, no sentido de que estão fora do alcance da pesquisa realizada sob as estratégias descontextualizadas. Isto é, as estratégias descontextualizadoras ou descontextualizadas não podem investigar, está certo, o próprio procedimento de pesquisa que elas realizam. E, portanto, as reivindicações de legitimidade, as reivindicações de legitimidade que vocês lembram no primeiro slide, lá no slide no início, está certo, era não há riscos, não há alternativas. Então, essas reivindicações de legitimidade estão fora da própria pesquisa. Isto é, elas são afirmações que procuram legitimar os valores do progresso tecnológico do capital do mercado, mas não podem ser investigados pelas próprias pesquisas da tecnociência. Como se explica, então, digamos, a hegemonia, por outro lado, da adoção desse padrão de pesquisa? Dessa pesquisa que se fecha em um círculo e joga para fora da própria pesquisa as reivindicações de legitimidade ou os próprios pressupostos de valores, das perspectivas de valores que adotam. Como se explica essa hegemonia alcançada pela concepção da tecnociência comercialmente orientada, isto é, pela concepção, que a gente poderia chamar claramente de neoliberal de pesquisa científica, que limita a ciência, digamos, a aplicação de estratégias descontextualizadas. Então, primeiro, são as relações de reforço mútuo entre adotar as estratégias descontextualizadoras e aderir às perspectivas de valor do progresso tecnológico e de capital e mercado. Cada vez que eu, com estratégias descontextualizadoras, chego a um resultado que consigo aplicar no mercado, isso reforça o valor do progresso tecnológico e do capital e do mercado. E retoma o ciclo. Como isso reforçou os valores do progresso tecnológico e do capital e do mercado, então eu adoto novamente estratégias descontextualizadoras ou tenho um forte incentivo para fazer isso. O fato de que os resultados da pesquisa conduzida sob as SDs servem de modo privilegiado aos interesses que incorporam o valor do progresso tecnológico e o valor do capital e mercado, geralmente, às expensas dos interesses que incorporam perspectivas de valor alternativas, como, por exemplo, as que contêm os valores da justiça social, da participação democrática e da sustentabilidade econômica, e, ou outras, e as que conduzem à demanda de que se deve realizar mais pesquisa científica sobre os riscos à saúde e ao ambiente de certos tipos de aplicação, está certo? Por exemplo, então, é a pesquisa que favorece o valor do progresso tecnológico e do capital e do mercado, está certo? é feita por exclusão de perspectivas de valor alternativa. Em terceiro lugar, o fato de que o valor do progresso tecnológico e do capital e de mercado estão amplamente incorporados nas instituições comerciais, governamentais, políticas, educacionais, etc., hegemônicas do mundo da vida contemporânea. Com a hegemonia da concepção neoliberal de pesquisa científica, fecha-se o circuito da pesquisa científica no interior da tecnociência comercialmente orientada. se eu digo não há riscos e não há alternativas, principalmente se digo não há alternativas, então não tenho que, a única pesquisa que eu faço é a pesquisa a favor do valor do progresso tecnológico e não tem outra possível, está certo? E isso permite o fechamento do ciclo. muito bem. Os limites das estratégias descontextualizadoras e a necessidade das estratégias de contextualização, das SCs. Apesar de que o alcance das SDs continue a expandir-se sem nenhum limite aparente, nós não estamos em momento algum dizendo ela não tem aplicações, ela não produz o que se dispõe a produzir, não é isto, está certo? Aparentemente não há limite para a continuidade desse tipo de pesquisa e de que no curso das pesquisas sobre as estratégias descontextualizadoras utilizem-se as práticas experimentais e tecnológicas que nos tornam capazes de realizar rotineiramente as possibilidades materiais de controle, desenvolvendo, inclusive, a possibilidade de criar novos tipos de fenômenos, criar criação mesmo, fenômeno técnica, para usar o termo de Bachelard, ou de seres humanos, de seres, não é seres humanos, não, de seres, desculpem, ainda não chegamos lá, mais um pouco, de seres, biotecnologia, as SDs não têm recursos necessários para pesquisar fenômenos intrinsecamente vinculados a seus contextos. assim, não podem ser pesquisados por SDs efeitos sistêmicos da mudança social, efeitos nos agroecossistemas sustentáveis. Mesmo no caso das consequências, riscos e malefícios do uso de inovações técnico-científicas, as SDs restringem-se às investigações dos mecanismos físicos, químicos e biológicos em vista da eficácia, mas não são adequadas a investigar as consequências ambientais e sanitárias do amplo uso das inovações. Por fim, as SDs não podem pesquisar a si próprias como atividade de pesquisa, porque a ação humana supõe o uso de categorias intencionais, que não podem ser abarcadas por categorias quantitativas. Os limites do conhecimento empiricamente certificado das estratégias descontextualizadoras conduz, de certo modo, a necessidade de, em vista dos ideais de abrangência e de neutralidade, de complementar as SDs por outro tipo de estratégia, a que chamamos SCs, com relação, com relações de reforço mútuo, com perspectivas de valor diferente das perspectivas de valor do progresso tecnológico e do capital e do mercado, por exemplo, da perspectiva de valores ambientalistas ou ecológicos. Estou deixando sempre em aberto as perspectivas alternativas. A função das estratégias de contextualização SCs, então. As SCs cumprem duas funções básicas na pesquisa multistratégica. A pesquisa multistratégica é, então, em vista do que acabo de dizer, certo? É complementar as SDs, em função daquilo que elas não podem realizar de pesquisa. Complementar com as SCs para obter um conhecimento mais abrangente e mais neutro. Então, a função, elas vão cumprir duas funções básicas na pesquisa multistratégica. Primeiro, como estratégias complementares das SDs para a avaliação da eficácia das aplicações técnico-cientistas, científicas, em vista da abrangência e neutralidade. Amplia-se, portanto, o escopo avaliativo da eficácia. Está certo? Quer dizer, não é mais eficácia em função dos valores do progresso tecnológico ou do capital e do mercado. A eficácia também pode ser não destruir a natureza na aplicação. Está certo? Então, amplia o escopo avaliativo da eficácia com a consideração não só do valor econômico, mas também do valor social, principalmente comunitário, local e para a sustentabilidade ambiental. Em segundo lugar, informar juntamente com as SDs, não só pesquisa multistratégica sobre riscos e danos de aplicações técnico-científicas em ampla escala, mas também pesquisa multistratégica sobre recuperação ambiental e programas de recuperação ambiental de áreas, etc. Está certo? É dizer, não é apenas, vamos dizer, uma pesquisa em dizer, há riscos e tal, mas quando houve malefícios, pesquisa multistratégica, para quê? Para reparação. O desenvolvimento da tecnologia, então, não é visto como ligado ao progresso tecnológico, assim, grosso modo, esse ponto eu poderia depois desenvolver com mais profundidade, isto é, não autonomiza o progresso tecnológico, como faz a pesquisa comercialmente orientada, mas a ideia é de adequação tecnológica, ambiental, econômica, social, etc. Então, vamos dizer, o valor não é o de progresso tecnológico, é o de adequação tecnológica, vamos dizer, para colocar em termos alternativos. Qual é a concepção, então, de pesquisa científica incorporada pelo modelo de ciência, da relação entre a ciência e os valores, é o PS1, vocês lembram que o da pesquisa comercialmente orientada era o PS2, PS1, a pesquisa científica é investigação empírica sistemática que responde ao ideal da imparcialidade, isto é igual. A pesquisa da tecnociência, também é, responde ao ideal da imparcialidade, e eu penso que já mostrei por que que não pode deixar de responder, porque o ideal da imparcialidade está ligado ao ideal de neutralidade cognitiva e está ligado à produção da objetividade. Então, agora, a pesquisa aqui é conduzida mediante o uso de quaisquer estratégias, não são restringidas estratégias, há um único tipo de estratégia, mas é conduzida mediante o uso de quaisquer estratégias que sejam adequadas à obtenção de conhecimento e entendimento dos objetos ou fenômenos investigados, onde, consistentemente com o ideal de abrangência, tratar cada vez de mais fenômenos cientificamente, tratar cientificamente de mais fenômenos, o alcance dos objetos investigados está sempre aumentando, frequentemente tendo em vista a aplicação prática e tecnológica do conhecimento. E, segundo, assegura-se que toda perspectiva de valor será servida no maior grau possível por algumas aplicações e que, em princípio, serão mantidas as condições que possibilitariam que a neutralidade funcione como um ideal regulador. Então, claro, a pesquisa, neste caso, se tornou mais complexa, ela tem que adotar diferentes perspectivas de valor e, portanto, estratégias diferentes, por isso, pesquisa multistratégica, e também, claro, nesse conjunto de estratégias, continuam existindo as estratégias descontextualizadas, como uma estratégia extremamente importante. Não se trata de anular as estratégias descontextualizadoras. por exemplo, quando se analisam os efeitos da ingestão continuada de certo produto agrícola, está certo? Essa, isso faz parte da toxicologia e essa disciplina utiliza estratégias descontextualizadas para estabelecer limiares, etc. O que ela não consegue fazer é, digamos, resolver o problema de como produzir um alimento que não tivesse esse efeito toxicológico, está certo? Mas, o efeito toxicológico e as investigações experimentais acerca disso são importantes se nós quisermos uma pesquisa contextualizada. E nós combinaremos a essas estratégias, estratégias de contextualização ambiental, do fluxo da alimentação e assim por diante. O esquema da pesquisa multistratégica, então, nós teríamos a pesquisa multistratégica, são as estratégias descontextualizadoras, mais estratégias contextualizadoras, com relação de reforço mútuo com muitas perspectivas de valor, mais A, que seria a abrangência, decorrente do pluralismo estratégico, isso é uma pesquisa multistratégica, então, ela tem um pluralismo de estratégia, e o pluralismo de estratégia favorece a abrangência, aplicar o conhecimento científico a mais fenômenos, mais o N, que seria mais a neutralidade do compromisso com a inclusividade e a equitatividade, mais a imparcialidade, isso para, e aí a gente poderia acrescentar mais alguns outros elementos, mas, na fala de hoje, isto já é o suficiente para mostrar como pode funcionar a estratégia, a pesquisa multistratégica. No A, abrangência decorrente de pluralismo, maior abrangência de domínios de fenômenos investigados, e, consequentemente, maior produção de evidência. Se eu aumento os domínios de fenômenos investigados, eu aumento o conjunto de evidências sobre os quais eu trabalho, e, portanto, maior quantidade de fatos estabelecidos e de dados disponíveis. Então, digamos, a pesquisa multistratégica, isso é para dizer como ela pode ser, pode produzir resultados em melhores condições, digamos assim, do que as pesquisas ligadas a uma única estratégia. eu acrescento aqui uma, é algo novo, que é a pesquisa multistratégica e a interdisciplinaridade. Eu vejo que a caracterização de pesquisa multistratégica pode servir para aquilo que se chama de interdisciplinaridade com vantagem. quer dizer, a questão das relações entre a concepção de pesquisa multistratégica que nós estamos desenvolvendo aqui e a interdisciplinaridade é um ponto a ser explorado no desenvolvimento do MCV. Quer dizer, então, é um ponto aberto, é um ponto novo que pode ser explorado. A hipótese, basicamente, consiste em considerar que a noção de estratégia na medida em que envolve a especificação dos recursos conceituais a serem empregados nas hipóteses e na identificação dos tipos de possibilidades a serem explorados em uma pesquisa. A estratégia faz isso, certo? Então, ela pode utilizar recursos de várias disciplinas. Uma estratégia pode trabalhar os recursos conceituais e mesmo as possibilidades ligadas a certos métodos, independentemente da matriz disciplinar, digamos assim, para usar um termo cuniano, e sem estar presa aos compromissos e limites disciplinares. Então, a pesquisa multistratégica estaria, sim, mais apta a cumprir com certos desideratos e objetivos da pesquisa interdisciplinar. É uma sugestão, está aberta para investigação, tenho trabalhado um pouco aqui, está certo? Mas fica também para vocês, se quiserem desenvolver o ponto. Também, aqui, avanço numa outra direção, a gente, em geral, fala muito da pesquisa multistratégica, temos falado nos últimos quatro ou cinco anos sobre isso, pluralismo metodológico, etc., e agora eu achei que era a hora de botar uma agenda, está certo? Então, uma agenda é muito preliminar, vocês podem discordar de muitas coisas, sem problema algum, mas é para mostrar que potencial nós poderíamos ter nas pesquisas de tipo multistratégico. grandes questões abertas à investigação multistratégica, uma vez que elas não podem ser feitas, por exemplo, única e exclusivamente dentro das estratégias descontextualizadoras. Primeiro, o uso de substâncias químicas, agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas em larga escala na agricultura, necessidade de uma abordagem ecológica da produção agrícola de elementos, agroecologia e agricultura orgânica. Isso já é uma linha de investigação que o Leice tem feito recorrentemente, etc., mas essa é, está aberta ainda, muita coisa para pesquisa multistratégica. Segundo, urgência de programas internacionais de gestão do lixo e de recuperação sanitária e ambiental de aterros e depósitos. Poderia avançar até coisas mais difíceis de fazer, recuperação dos oceanos, eliminação do plástico nos oceanos, etc., está certo? O uso dos combustíveis fósseis com ênfase em mais pesquisas sobre alternativas energéticas limpas. A questão dos combustíveis renováveis com toda a questão da organização urbanística voltada aos automóveis individuais, etc. O avanço da informatização, comunicação, automação, inteligência artificial e controle sobre os indivíduos do planeta. Os big datas, uma provocação e os humanos, o que fazer deles, uma vez que há cada vez menos coisas materiais a fazer, menos trabalho. Aqui também entra nas TICs, no que se chama tecnologia de informação e comunicação, toda essa questão de propaganda e marketing, desinformação sistemática, ignorância produzida, toda a questão da pós-verdade vai por aí também, está certo? Entra por aqui. Em quinto, o predomínio do biopoder e do biocapitalismo, as agendas farmacológicas, o desenvolvimento dos psicotrópicos, as agendas genéticas e a medicina individual, o diagnóstico clínico automatizado da medicina baseada em evidências, a questão da clínica médica e assim por diante. Mudanças climáticas e as agendas de prevenção, preparação, resposta e recuperação do que se está chamando, recente, nos últimos dez anos, de ciência do desastre. Certo? Essa ciência do desastre, investigando não só os desastres de fundo natural, está certo? Mas os grandes desastres ambientais, sei lá, como o rompimento da barragem de Mariana. que pesquisa no sentido de uma vez ocorrido o desastre, bom, mitigação, recuperação e isso exige pesquisa contextualizada, pesquisa multistratégica, etc. Está certo? Então, são só sugestões, não tem nada pré-julgado aqui, está certo? São, vamos dizer, a abertura para mostrar quanto há de questões abertas que podem ser tratadas em termos de pesquisa multistratégica. Finalmente, eu concluo esta exposição com as questões básicas de pesquisa dirigidas às instituições ou às organizações de pesquisa. Só um assunto que Leice tem tratado e posto e eu renovo aqui, quer dizer, não adianta nada propor uma agenda de pesquisa multistratégica, essa agenda de pesquisa multistratégica não é proposta a indivíduos, claro, a pesquisadores individuais, sim, mas ela tem que ser fundamentalmente, incorporada pelas instituições de pesquisa, está certo? Então, em organizações, há fundos de aplicação, de investimento na pesquisa e tal. Como se deve conduzir a pesquisa científica? Isto é, por quem? Em quais instituições? Públicas ou privadas? e em conexão com quais práticas? Aqui um comentário, quer dizer, quando põe, como se deve conduzir, por exemplo, a pesquisa sobre riscos? Em instituições públicas ou privadas? Por exemplo, no caso do Brasil, as investigações sobre riscos são realizadas pelas próprias empresas que propõem a aplicação. Está certo? Não existe nenhuma instância pública, nenhuma universidade, nenhum laboratório público que sistematicamente faz a contraprova. Isto é, estabelece uma contraprova em sentido de avançar na direção da objetividade do conhecimento. Só para dar um exemplo. Por isso que a questão de se é pública ou privada é importante. E em conexão, então, com quais práticas? Com quais prioridades e com a utilização de quais estratégias? Como devem ser usados os resultados da pesquisa científica? E como devem ser implementadas e geridas as tecnologias? De modo a uma manifestação mais evidente do ideal da neutralidade. Isto é, de modo que, primeiro, os direitos, o bem-estar e as condições de participação em uma sociedade democrática sejam assegurados e fortalecidos por todos e em todos os lugares e que a natureza, como elemento fundante do meio tecnológico, seja respeitada e que seus poderes regenerativos não sejam ulteriormente solapados e sejam restaurados sempre que possível. o Leice vai avançar na próxima, na terceira fala principalmente sobre a questão da concepção de democracia também. É dizer, tem que ser uma democracia mais participativa, não uma democracia representativa, que não tem quase nada de participação. Então, um avanço, também há uma concepção de democracia envolvida nessas questões da pesquisa multistratégica e nas questões dirigidas às instituições e organizações de pesquisa. É isso. Obrigado. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Marcos. hoje se fala bastante a respeito da função das agências de pesquisa e financiamento e eu acredito que elas ainda tenham uma função bastante relevante a cumprir no país. Como é que o senhor pensa dentro da pesquisa multistratégica que o senhor desenvolveu aqui, como o senhor pensa a função e os objetivos que as instituições de financiamento à pesquisa devem se propor no nosso país? Eu acho que para poder favorecer a pesquisa multistratégica não tem que estar só interessado em fazer incubadora de empresas, etc., que é o que, por exemplo, a FAPESP vem fazendo. Então, tem uma gama muito grande de pesquisa realizada com empresas ou para patenteamento de pesquisas, etc., e menos, bastante menos, muito menos em pesquisa sobre riscos, sobre consequências negativas, coisas desse tipo. Mas o problema maior, eu acho que são e também, inclusive, não é só o problema das agências. Há um problema no país de uma desregulamentação, a desregulamentação neoliberal no país alcançou todos os níveis, não é só da economia, quer dizer, é uma desregulamentação de todos os tipos de regulamentos ambientais. A gente vê as áreas de preservação, são feitas leis que avançam de maneira desastrosa sobre as conquistas feitas anteriormente, sobre demarcações de áreas de preservação, etc., que são anuladas, vamos dizer. Então, há um problema de uma dificuldade de regulamentação que é política vinculada, vamos dizer, ao neoliberalismo. mesmo. Então, não é só um problema das agências. As agências, às vezes, têm até programas de pesquisa, mesmo a FAPESP tem alguns programas de pesquisa ecológicos, de recuperação ambiental, etc. O problema é que esses programas enfrentam uma dificuldade de desregulamentação por parte do governo, que dificulta o trabalho, vamos dizer, de recuperação ou de manutenção de áreas e coisas assim. Sou o Rafael, aluno de mestrado aqui na filosofia. Eu queria saber sobre a questão das propostas de pesquisas multistratégicas, se isso poderia ser possível ser realizado através da união de áreas disciplinares que já existem nas universidades. Por exemplo, você pegar áreas de ciências humanas, pesquisas de ciência social, e interligar elas com uma pesquisa talvez mais descontextualizada. Ou, se, ao invés disso, seria preciso elaborar novos modelos de disciplinas na universidade, novos modelos de pesquisas que não estão associados com essa estrutura da universidade, mesmo considerando as ciências humanas. Olha, acho que uma reforma da universidade é necessária, porque a universidade continua se mantendo dentro da perspectiva disciplinar, sempre disciplinar. No caso da Universidade de São Paulo, por exemplo, qual é um dos impedimentos para, vamos dizer, vou usar o termo mesmo, interdisciplinaridade, tudo, nem pesquisa multistratégica, que é mais complicado, mas interdisciplinaridade. Como é que você pode desenvolver ou incentivar interdisciplinaridade numa universidade que proíbe a dupla titulação? Um aluno entra aqui, ele tem que, se ele está interessado em sociologia e economia, ele tem que, primeiro, fazer sociologia ou economia, e depois a outra. não pode fazer as duas disciplinas juntas. Quem diria, além disso, um currículo misto, por exemplo, que ele se formasse sociólogo e economista ao mesmo tempo, fizesse uma composição, currículos compostos, que poderiam existir, biólogo e filósofo. Quer dizer, uma composição de currículos. tudo isso está impedido pelo regulamento e pela estrutura da universidade. Então, tem que mudar a estrutura da universidade, não há como. Enquanto mantiver a estrutura disciplinar e a proibição de dupla titulação, que é praticamente proibir que as pessoas circulem pelas áreas. Está certo? Então, essa questão da interdisciplinaridade é uma, dentro da universidade, é uma ideologia, simplesmente uma coisa que se fala muito, se fala de conseguir os espaços onde fazer isso e tal, mas, na verdade, os programas acabam caindo em programas disciplinares ou na junção de competências disciplinares onde não consegue dar, digamos, uma direção propriamente interdisciplinar da avaliação de pesquisa do objeto, de pesquisa. mais ou menos isso. Boa tarde, meu nome é Marcos, sou membro do grupo de pesquisa que promove este evento. Então, a minha pergunta é a seguinte, ao explicar o sucesso, a predominância das estratégias descontextualizadoras, você apelou para os valores do progresso, progresso tecnológico e também do capital e do mercado. Bom, esses valores do capital e do mercado são, evidentemente, muito fortes, associados a forças muito poderosas e são forças com as quais, digamos, essas propostas constantes da sua agenda vão entrar em choque, é uma força que se oponha a isso. Minha pergunta é se o próximo passo dentro de uma perspectiva de afetar a realidade de alguma maneira, se não seria o caso de a gente começar a pensar também em alternativas para o sistema capitalista, para o neoliberalismo, no sentido de, digamos, criar uma base que permita um avanço melhor desses vários itens dessa agenda que você colocou. Em outras palavras, não seria necessário a gente começar a pensar também em uma forma de organização social anticapitalista ou, por que não dizer, de recuperar um ideal de socialismo? Acho que sim. Acho que, mesmo, por exemplo, toda a questão da agroecologia, que é um dos temas que o grupo, principalmente por causa das pesquisas do Leyssen, tem se interessado, todo mundo conhece, vamos dizer, está informado. E tal. um dos temas importantes dentro disso é a transição agroecológica. Quer dizer, não é simplesmente, não é, quer dizer, isso deveria ter um impacto mesmo na organização econômica e avançar nessa direção, quer dizer, modificação do sistema de distribuição, etc. Quer dizer, assim, vamos dizer, enquanto eu consigo ter na minha mesa e como abacaxi que vem da Ásia, e enquanto nós tivermos esses hábitos que entra também nas modificações dos hábitos de consumo, dos hábitos alimentares, que a gente tem o costume agora de comer qualquer fruta em qualquer época do ano, mas se nosso sistema fosse um sistema agroecológico e local, ela teria sazonalidade, quer dizer, épocas em que eu tenho o abacaxi e épocas em que eu não tenho o abacaxi, épocas em que tenho a laranja e épocas em que não tenho laranja, e isso é, vamos dizer, só para dar um exemplo, mas isso envolveria o quê? Envolveria uma modificação radical do sistema de distribuição dos alimentos, não é? Não, digamos, não trazer alimento de avião, grandes deslocamentos, etc., e ter dietas e hábitos de consumos alimentares mais locais, não é? Menos, vamos dizer, cheios de uma diversidade que é produzida artificialmente, não é? Está certo? Só para... Mas eu acho que sim, tem que haver uma transição, não é? Está certo? mesmo a tecnologia teria que transitar para um outro regime de produção tecnológica, não é? Não seria possível ter uma tecnologia que trabalhe a questão da adaptação tecnológica, etc., convivendo com a hegemonia da tecnociência. o problema é como colocar o guiso no gato, não é? Vamos lá, não é? Quer dizer, como fazer essa... eu gosto muito da sua ideia de desenvolver uma agenda deste tipo. e agora eu acho que você está certo que é necessário mudar completamente a restrutura da universidade, mas este não acontece amanhã. é um problema, precisamos agir, estou pensando só dentro da universidade neste momento, dentro da universidade de criar novos espaços para a discussão dessas questões. É verdade, no currículo é baseado nas disciplinas e este é um problema, mas este não previne a criação de outros tipos de foros para a discussão. Por que, por exemplo, não criar um programa para o ano que vem, baseado, por exemplo, em itens um e dois da agenda e convite pessoas de as áreas relevantes para falar sobre isso e obter publicidade e convidar os jornalistas para essas discussões e assim, só para porque parte do problema é que a gente tem modelos de investigação e conhecimento baseado nas disciplinas. Então, precisamos desenvolver algum tipo de foro que demonstre o valor de pesquisa multiestratégica. nós precisamos muitas pessoas aliadas de muitas disciplinas para fazer isso. Sim. Acho que sim. Acho que, na verdade, nós temos feito um pouco isso, mas, digamos assim, de maneira mais espontânea e menos organizada. O que você propõe é que nós passemos da espontaneidade, digamos, a organização, alguma coisa um pouco mais sistemática e que force, digamos, proporcione algum tipo de pressão sobre as disciplinas, digamos, para que elas se abram a assuntos que estão ligados a outras disciplinas, a elas também, mas a outras disciplinas, e criar esses fóruns. Acho que é uma possibilidade. Nós temos um dos temas recentes que tem, que nos tem, vamos dizer, mobilizado é a questão da inteligência artificial. Toda a questão da automação da inteligência artificial e temos procurado, temos já alguns contatos com pessoas da PUC e com outros pesquisadores que estão trabalhando com a inteligência artificial, as questões vinculadas, por exemplo, a desemprego. É uma questão séria, quer dizer, uma das últimas revistas da pesquisa da FAPESP diz que é um impacto disruptivo da inteligência artificial, vai ser sobre grandes partes de setores por desemprego mesmo. Automatiza a produção, automatiza o serviço, etc. Por exemplo, há setores como, por exemplo, o setor bancário que ainda mantém, vamos dizer, pessoas lá porque há uma certa resistência por parte dos outros humanos em serem tratados só com máquinas, mas a tendência vai ser realmente eliminar pessoas ali. Não faz muito mais sentido ter um caixa de banco. Um caixa de banco. O Brasil tem essas coisas, o Brasil tem algumas sobrevivências, imaginem, o Brasil tem o cobrador de ônibus, o cobrador de ônibus. Se vocês pensarem que a tendência é não ter nem mesmo motorista no ônibus, certo? A tendência é essa, não vai ter motorista no ônibus, certo? Nós temos cobrador de ônibus que ele não faz praticamente nada mais, porque todo mundo tem o seu cartão e passa pela maquineta o cartão. Então, caixa de banco, caixa de supermercado, por exemplo, o Walmart aqui no Brasil já tem toda a parte de reposição é feita de madrugada por robôs. Não tem mais pessoas trabalhando na reposição das mercadorias nas prateleiras, é robô. Então, o que isso significa? Significa que eles eliminaram um custo brutal, porque trabalha de madrugada, a reposição é feita de madrugada e as pessoas recebem o dobro, certo? O robô dá uma economia aí de o dobro. Mas eu acho, sim, eu acho que na universidade nós deveríamos começar a atender, há manifestações disso, quando tem lá, por exemplo, em Marília, a horta agroecológica, ou como você me contou onde era, é na Bahia. Então, também, quer dizer, mas são iniciativas de certa maneira espontâneas, não é? E não organizadas, não é? Vamos dizer, mas acho que devemos avançar nessa direção, sim. Oi? Está ótimo, agradeço a todos, obrigado. amém. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.